A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A empresa de ônibus Frederic Turismo informou nesta semana que irá cancelar quatro linhas de ônibus. A linha Porto Alegre-Tapes estará cancelada no horário das 6h15 da manhã nas segundas-feiras e a do meio-dia e 15h nas terças, quartas e quintas-feiras. Já nas linhas Tapes-Porto Alegre, estarão canceladas nos horários das 8h da manhã nos sábados e às 9h da manhã nas terças, quartas e quintas-feiras. Segundo informações da empresa, o motivo do cancelamento seria pela falta de passageiros.